Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. O que vou mostrar neste vídeo é bem simples. Como estava precisando de uma extensão USB, em vez de comprar, resolvi improvisar uma, a partir de um cabo de impressora danificado. Este tipo de cabo não é caro, mas é sempre bom saber como improvisar consertando e adaptando, afinal nunca sabemos quando vamos precisar deste tipo de conhecimento e habilidade. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Este é o cabo que vou usar. Ele é brindado e tem boa qualidade. Estourou devido ao mau costume de puxar o plug pelo cabo. O plug fêmea vou reaproveitar de um circuito de receptor de TV. Usando a micro-retífica, deixei os terminais expostos para poder soldar. Como o plug não era para este fim, foi preciso adaptar. Este plug do cabo vou descartar, ele que se conecta à impressora. Após testar constatado, eu vou mostrar o que é 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 o que é. Após testar, constatei que o fio cortado do cabo é o de cor vermelha, como de costume próximo ao plug. Como disse, devido ao mau uso. Algo importante é abrir o revestimento do plug com cuidado, já que pretendo reutilizá-lo. Removido ao plug, cortei a parte do cabo danificada. Resoldei os fios conforme o original. Música 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 Este é o plug que retirei do circuito do receptor de TV. Também liguei os fios conforme o primeiro. Música O pó de PVC com cola instantânea servirá de isolamento e também resistência à estrutura. Com a micro-retífica preparei o revestimento de forma a ter um encaixe mais perfeito. Música 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 Para o outro lado do cabo também improvisei um revestimento para o plug, a partir de um outro plug. Música 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 Música